salve salve rapaziada salve salve mais um vídeo para a galera aí galera é o seguinte antes de começar o vídeo aqui eu queria falar sobre o encontro ontem né não deu certo e acabou não dando certo aí o encontro mais marcamos aí por uma outra data aí a gente tá tranquilo logo logo a gente tá fazendo esse vídeo aí de Nova Fátima lá eu, Neurizão, José Neto, Sebastião e o Giteor a gente vai logo estar gravando aí um vídeo novo para a galera aí galera queria deixar um salve aqui para uns amigos meus o Sambi, da Nacionaria e o Mineirinho e também deixamos um salve aqui para o meu Chará é isso aí, é para o meu irmão Valdir, para o Alex, para a esposa do meu irmão Maria então é isso aí galera, deixamos um salve também para o Neurizão, para o Douglas, para o Giteor, o Zé Neto, para o Anderson, para o Fabinho, para o Robson Prats, para o Marcão, também para o Marcão né e para toda a galera, para toda a galera aí que me segue aí e que curte meus vídeos aí né, é isso aí passando aqui nos radares aqui, cais perto, para não acontecer se você levar uma multa aí é isso aí então vamos lá galera galera, nem sei aqui para onde eu estou indo aqui, nem sei que estrada é essa aqui é simplesmente eu peguei aqui e fiquei segundo para cá e vamos ver no que que está aí, vamos lá, vamos mais para frente aí e ver no que que está aí é isso aí galera, domingo, é domingão aqui, de sol talvez mais tarde, de chuva em Goiânia é, as imagens bonitas aqui, legal, o que é mais é, é tipo, é, roça para esse lado de marco então é isso aí galera, mais um vídeo para a galera aqui, logo, logo, eu estou me fazendo aquele vídeo é, lá em Nevafate, é, logo, logo o Nelizão vai estar lá estreando o seu bequinho é, ele que vai pintar o seu bequinho agora de amarelo cítricos, é, Tomás, é, Tomás, é isso aí Nelizão, vamos que vamos é, que é para a sua moto aparecer aqui no meu vídeo aqui é, a galera está lá curtindo lá é, lá no Youtube lá galera, você que, que já viu o meu vídeo, que gostou galera é, se quiser, é, se inscrever lá, é só entrar lá é, Juscelino, Pop 110, você colocou lá Juscelino, Pop 110 é, vai aparecer lá, é a charmosinha aqui ó é, minha charmosa é, é, inclusive, o, eu ouvi que a gente conversou no ar é, ah, vamos por um nome na moto lá, vamos por um nome na moto aí, ele falou, vamos pôr aí a gente, pessoal, pensou, bem, no Nelizão, teve uma ideia e falei, ah, foi sua moto charmosa que é, que sua moto foi uma vela vadinha ali, foi sua moto o nome dela é charmosa mas, assim, é lá, vamos pôr também colocando aí, a galera está comentando lá já está falando da charmosa também Querido, eu sou um salvo aí também pro Jean O Jean dá 150 Alô Jean, dá 150 Tô me esperando você também É nós, tamo juntos aí Então é isso aí, vamos que vamos É... Faz um vídeo aí pra galera aí Curtir aí É isso aí, tranquilão, tranquilão Logo, logo, tamo gravando aquele vídeo Fica lá Fica ligado aí, galera Então é isso aí, rapaziada É isso aí Logo, tamo lá É... Gravando aquele vídeo que não deu certo ontem Mas é isso aí É... Eu peço desculpa a galera aí Por... Por não ter acontecido esse vídeo aí Porque... É... Por outros motivos aí É... Acabou lutando aí A gente... É... Lutou lá e acabou desmarcando lá O negócio não tá... Não, mas tá de boa Tá de boa Logo, logo a gente tá gravando lá Beleza? Então é isso aí É isso aí, galerinha Assista o vídeo aí até o final aí Pra galera Vê se a galera É... Fala assim Ah, não mandou um salve pra mim Mas é porque às vezes eu não lembro Às vezes eu não lembro de tudo É... Aí eu acabo Às vezes eu acabo esquecendo, né De mandar um salve pra galera Mas aí... É... Assista o vídeo todo Tá aí eu vou lembrando E aí eu acabo mandando pras pessoas Que eu não mandei Entendeu? É... Bem eu esqueço Mas eu mando aí Às vezes no final do vídeo E tal coisa E aí a gente tá mandando aí Sobre pra galera A gente esquece Né? Inclusive eu tá deixando um salve aqui Pra... Pra galera de Antiga Bahia Né? Aí o Antiga Bahia É uma cidade de Natal lá Tá deixando um salve pra toda a galera lá É... Então entra aí, galera Você ali no próprio 510 É... É... O que eu faço aí No... 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 No dogrado É... O que eu falo A gente sabe Que eu mudo pra galera aí Então é isso aí Só porque não tá aqui Não tem de bom aqui Não sei nem de bom aqui Você tem umas imagens legais Aqui bonitas pra caramba É... É... Tô me filmando aí Tá me vendo aqui Onde vai dar Vamos lá Vamos seguir aqui em frente Aqui Não sei realmente Onde vai dar aqui E aí tem umas imagens bonitas aqui Galera É... No momento ainda não posso Ainda que eu tô com a câmera É... Eu tô com a câmera No capacete assim Que diminui É... O vento, né? Às vezes fica muito ventando Às vezes você não escuta muito É... O que eu falo Às vezes também se faz Porque eu vi um capacete No lado Uma volta atrás Igual eu tô fazendo aqui agora Então aí eu tô com o capacete Que não é mais fechado Fica muito com a câmera É... No momento eu não posso Tô... É... Não tô tendo mundo Não tô tendo dinheiro No momento É... A galera sabe aí que tá É... Muito... Muito físico Nesse país que a gente vive aqui agora É... Tá muito complicado aí Com... Às vezes com esses caras aí Com essas robareiras aí É... Esses governos aí Aí acaba Que a gente fica sem É... Sem dinheiro, né? Aí vai levando aí E a gente Acaba no... Eu tô pensando que a gente É... Quase desses caras aí Mas... Deus abençoar Se Deus quiser Eu vou tá aí com a câmera aí Legal, beleza Aí... Eu vou até poder andar um pouquinho mais forte Mais velha cidade É... Com a minha Com a minha potinha aqui Uma charmosinha É isso aí Então é isso aí, galera Chegamos aqui É... Senti até que eu vim aqui gravar um vídeo E acabou o vídeo não dando certo Porque... Eu vim até aqui, ó É... Me aparei E o vídeo acabou conduindo Não sei por que motivo É... Mas a gente tá voltando aqui No lugar aqui Só que tá recarabando esse vídeo aqui Então vamos ver no que que vai dar Vamos mais pra frente um pouco ali Agora aí a gente volta aqui pra lá Então é isso aí, galera Corta aí Olha a paisagem aqui É... No Rio de Goiânia É... Vamos que vamos Desentrada aí Não sei É... 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 Vamos ver no que parece Desentrada Não sei o que acontece Que vamos crescer Porque é mais embaixo E a gente vai Aqui, galera Então é isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos ver no que que vai dar aqui Vamos ver no que é isso aí Galera, às vezes o vídeo fica longo Vamos ver no que é isso aí Vê lá Assiste lá Não deixe pra assistir nada Vamos ver no que é isso lá Vamos ver no que é isso aí, galera Vamos ver no que é isso aí Vamos ver no que é isso aí Vamos ver no que é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, vamos que vamos. É, charmosinha. Está aqui toda limpinha. É um lugar aqui que... Muito bonito aqui, galera. Lugar muito lindo mesmo. Como você está vendo aí. Lugar legal, galera. Para gravar um vídeo. Então é isso aí, galerinha. É, valeu a audação. Até o próximo vídeo. É, aqui eu estou voltando agora. Vou gravar outro vídeo agora. É, com a charmosinha aí. A 110 aqui por hora aqui. Então é isso aí, galera. Valeu. É, um abração aí. Salva para toda a galera aí. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.